Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para essa aula? Vamos lá? Vamos para a nossa próxima aula. A área linguagem com tema revisão de R, RR, S e SS. Antes de tudo, uma leitura. O girassol, de Vinícius de Moraes. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas. Pretas e vermelhas, ali ficam elas, brincando. Fedelhas nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal? Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. Maribondo, não pode ir, que é bicho mau. Besouro, é muito pesado. Borboleta, tem que fingir de borboleta na entrada. Dona cigarra, fica tocando o seu realejo. Roda, roda, carrossel. Gira, gira, girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. E o girassol vai girando dia afora. O girassol é o carrossel das abelhas. Rio de Janeiro, 1970. A nossa revisão de R, 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 S e SS. Vamos lá? Olha só, eu trouxe uma ratinha para vocês conhecerem. Eu sou Frida, uma ratinha de biblioteca. Vamos fazer uma leitura divertida? Uma leitura de trava-língua? E aí, querem fazer a leitura com Frida? Vamos lá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato a roer roía. E a rosa rita, ramalho do rato, a roer se ria. A rata roeu a colha da garrafa da rainha. Você consegue falar isso aí bem rápido? E aí? Tró, por que a senhora trouxe esse cada língua, esse texto tão grande? Nós vamos utilizar algumas palavras desse texto. Vamos prestar atenção? Vamos ler agora as palavras destacadas. e tem presta Têm pressa. Rato roeu a roupa rei Roma. Rato, roeu, roupa rei, Rússia. Rato roeu a roupa rodovalho. Rato, roer, roia. Rosa, rita, ramalho. Rato, roer, ria. Rata, roeu, rolha, rainha. O pró, e esse de azul? Garrafa. Isso mesmo. As letras que a pró destacou, em vermelho e em azul, formam palavras, palavras escritas com as letras R e RR. Destacamos em vermelho 26 palavras escritas com R e em azul uma palavra escrita com RR. Vamos jogar um pouco antes de relembrarmos as regras? Pois é, o joguinho sempre faz a gente ativar o que a gente já tem guardado na memória. Vamos lá? O joguinho é o seguinte. Vai aparecer umas cartas e você vai ter que falar a resposta para mim, tá bom? Anota a resposta no papel aí onde você está acompanhando a nossa aula para depois observar a sua resposta de acordo com as regrinhas que serão revisadas nesta aula. Vamos lá. Nós temos que preencher as lacunas de acordo com o que você está observando. Não é a escada. Ali nós temos um muro. Você vai escrever na lacuna com um R ou com dois R's? Próxima carta. Arroz Escuro Carteira Camarão Ferro Macarrão Macarrão Carteiro Carteiro Touro Serrote Aranha Careta Carro Carro Carroça Barraca 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 Caracol Borracha Beterraba Fez as suas anotações? Então vamos voltar para a nossa aula. E agora você vai conferir de acordo com as nossas regrinhas. As regras de uso do R. O R com som forte. O R inicial. Rafael Ganhou um relógio. Rebeca Recebeu a visita de Ricardo. A régua Pertence a Rogério. Percebeu o som das letras R no início das palavras? Rá Ré Ri Ró Rú O som da letra R no início das sílabas. No início dessas palavras. E o R tem um som forte. O R com som vibrante. O som vibrante vai fazer um movimento na sua boca. Olha só. Olha só. Pera Acerola Morango Ratoeira Padaria Amora Quero que você preste a atenção na quarta palavra dessa aqui. A pró colocou o nome Ratoeira. Começa com a sílaba Rá e termina também com a sílaba Rá. Coloquei para você prestar a atenção na diferença quando nós pronunciamos o R inicial e o R entre vogais. Rá Tô E Ra O que aconteceu com a sua língua? Vamos de novo? Separando. Rá Tô E Ra Percebeu? A sua língua faz um movimento diferente. No R, quando ele está entre as vogais. Significa que ele está vibrando. Para sair o som correto. A regra para o uso do RR. O RR tem um som forte. E estará sempre entre duas vogais. Quando o som do R estiver no meio da palavra. Agora, com um som forte, como em Rebeca, Rogério, Relógio, Rua. Nós vamos usar os dois R's no meio da palavra. Você acabou de ver que o R entre vogais, como em Ratoeira, faz um movimento diferente. Ele vibra. A língua faz um barulhinho dentro da sua boca. Quando tem o som de R forte e não faz esse barulhinho, nós vamos utilizar os dois R's. Vamos ler? Carro, carroça, carruagem, carroceiro, carroceria. Fez algum movimento na sua língua? Não, de jeito nenhum. Nós utilizamos os dois R's entre vogais. A diferença é que ele não é vibrante. Ele é um som forte. Vamos entender melhor nas nossas atividades para fixar o conteúdo. Qual é o nome dessas imagens? Você sabe que bichinho é esse? Que fruta é essa? Que objeto é esse? Vamos ver? Raposa, perra, ferradura. Observou? O som de ferradura é muito parecido com o de raposa. Mas ele, na ferradura, está entre duas vogais. Como no caso de perra. Ó, perra. Em perra, o som é vibrante, só tem um R. Mas em ferradura, nós vamos precisar utilizar os dois R's. Combinado? Muito bem. Qual o nome desses objetos, desses desenhos? Vamos lá? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Girafa. E o segundo? Ferro. E o terceiro? Robô. Qual é o som vibrante? O som vibrante é do R entre vogais. Girafa. 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 Mas no ferro também está entre vogais. Mas está com o som forte. Ferro. Igual ao som produzido com R inicial em robô. Entendeu? Muito bem. Isso aí. E para fixar ainda mais o nosso conteúdo, nós vamos completar as lacunas dessa musiquinha. A música é aquela. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. E nós vamos utilizar R e R e R para preencher. A prova cantou para você lembrar da música, ok? Então, vamos lá. A dona aranha. Ó. Se vibrou. Qual é a letrinha que você vai usar? A letrinha R. Muito bem. Subiu pela parede. Ah, Prão, eu já sei. Toda vez que vibrar, eu vou colocar um R só. Isso mesmo. Muito bem. Veio a chuva forte. Vibrou? Não? Um R. Isso aí. Por que um R? Porque está depois de uma vogal e antes da consoante. E a derrubou. Derrubou. Isso mesmo. Dois R. Já passou a chuva. O sol já vem surgindo. Isso mesmo. E a dona aranha continua a subir. Quebrou. Quebrou. Muito bem. Vamos para mais uma atividade? Vamos lá? Aqui também. É aquela. Serra, serra, serra a dor. Quantas tábuas já serrou. Serra, serra, serra a dor. Serrei. Uma, duas, três. Fora quatro. Que quebrou. Isso mesmo. Vamos lá. Então, serra, 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 dois R's, serra dor. Tem o mesmo som? É a mesma pronúncia? Serra, serra a dor. Isso mesmo. Quantas tábuas já serrou? Serra, serra a dor. Serra, serra a dor. Isso mesmo. Muito bem. E nós vamos repetir agora de novo. Serra, serra, serra a dor. Serrei. Uma, duas, três. Olha o nome do número três. Ó, três. Isso. Fora. Fora. A quatro. Ó, quatro. Que quebrou. Isso. Viu como é fácil quando a gente entende a regrinha? Muito bem. Vamos lá. E agora, a segunda parte da nossa revisão. E eu, na primeira parte, eu trouxe uma ratinha de biblioteca. E agora nós vamos conhecer um sapinho. Olha só. Olá, eu sou o sapo sorriso. Vivo alegre no beijo e rodeada de insetos deliciosos. Hoje eu vou te ajudar a recordar o uso do S. Vamos começar? Regras S e SS. Você sabe o nome desses objetos que estão aparecendo aí na tela? Hum, muito bem. Vamos começar pelos bichinhos? Quais são os bichinhos que nós temos? O sapo e o passarinho. Ah, deixa eu ver a flor. Qual o nome da flor que nós temos aí? Uma rosa. Qual é o objeto que nós utilizamos para varrer a casa? Uma vassoura. Nós nos abrigamos e moramos em uma casa. Em dias quentes, nós sentimos vontade de tomar um delicioso o quê? Sorvete. Isso mesmo. Olha só essas imagens. Nós temos um sapato, serpente, sino, sorvete. Pró é uma gatinha, não. É um suspiro. Assim. Se chama suspiro. É quando a gente não está muito feliz com a situação. Aí a gente faz aquela carinha triste, guarda a gatinha e faz... O nome disso é suspiro. Olha só. Observa a escrita das palavras. Sapato, serpente, sinos, sorvete e suspiro. Todas elas começaram com a letra S. Você já observou nos desenhos animados o barulhinho que a cobra faz? Faz assim. A letra S inicial, ela faz esse somzinho. A gente pronuncia dessa forma. Sapato, serpente, sinos, sorvete e suspiro. Nós percebemos o S realmente nas sílabas iniciais. S, 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 S. S inicial tem som de S. Como nós acabamos de ver e perceber a pronúncia das palavras no slide anterior. Vamos ver essas palavras? Vamos ver as palavras? S, S, S. S, 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 S. S, 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 S. S inicial sempre vai ter o som de S. Vamos completar com a letra S? O urso é um animal silvestre, vive na floresta e se alimenta de mel, frutas e peixes. Os ursos são lindos e muito ferozes. Percebeu? Nós utilizamos apenas uma letra S. O S, depois de consoantes, tem o som de S. Bolsa, conversa, falsa, persiana e urso, como o da história. Olha só, aqui nestas palavras, depois de uma consoante, o S vai ter o mesmo som, a mesma pronúncia do S inicial, como o barulhinho da cobra. Bolsa, conversa. E agora, nós vamos para um joguinho, organizando as palavras escritas com S. Nós vamos separar as que tem som de S e som de Z. Vamos lá? O joguinho é assim. Vão aparecer algumas toperinhas e nós temos que clicar naquela que está com a escrita correta. Acerte as topeiras que estiverem corretas. Ó, gostoso. Ó é com S. E agora nós vamos e vamos passando de nível. Olha só, nível 1. Acerte as topeiras em que estiverem com a escrita correta. Famoso é com Z. Não, famoso é com S. Ó, e nós temos que procurar as palavrinhas. Ó, aí ó, errou. Tá vendo como a gente clica no errado? Aparece aquele x. E nós vamos completando o nível até passar para o próximo. E eu quero que você preste atenção na pronúncia das palavras, tá bom? Escoliose. Azinha. O Zeste. Ó. E agora? Vamos esperar? Faltam três. Isso, completamos mais um nível. Viu? Até na hora de um jogo a gente precisa prestar atenção como nós escrevemos as palavrinhas. E agora no nível 3 a gente tem mais tropeiras para acertar. Uma. Duas. Três. Completamos o nível 3. Olha quantos pontos nós fizemos. Duzentos e setenta e sete. Duzentos 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 e sete. O que é isso? E esse joguinho ele é assim, ele vai aumentando o nível, vai aumentando a velocidade e a quantidade de toperinhas para vocês acertarem. Contando para a nossa aula, o S no meio da palavra, entre vogais, tem o som de Z. Vamos ver essas palavras? Aviso, César, Mesa, Resolver, Tesoura. A letra S no início da palavra e a letra S depois de uma consoante. Lembra que eu fiz o barulhinho da cobra no desenho animado? S. Já aqui nesse caso, vai ter o som de Z, quando a letra S estiver entre vogais. I e O. Todas as vezes em que nós falamos a letra S nessas palavras, só por estarem entre as vogais, O som da letra S foi diferente. Nós ouvimos e pronunciamos como se fosse a letra Z. E o S e S? S e S é usado entre vogais, no meio da palavra. O que vai diferenciar é que vamos pronunciar como se fosse o S inicial. Assim, ó, assim. Como pássaro, pêssego, girassol, vassoura, travesseiro. Pró, ficou com um som parecido do Fá, Pé, Si, Fá, Su. Isso mesmo. Os dois S entre vogais, no meio da palavra, vai ter o som de S. Agora nós vamos encontrar os erros e corrigir. Bom, aqui é um texto pequeno e curto. Esse é um trecho adaptado para os nossos cintos pedagógicos da música Meu Abrigo. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Nós vamos corrigir os erros das palavras. A Pró escreveu de propósito. Nós estamos estudando S e SF. Vamos ver como é que fica a palavra depois de corrigida? Desejo, sentir, si, sol, sol, passagem e si. Vamos ver como é que fica? Olha só. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. S entre vogais, som de Z. S inicial, som de S. S entre vogais, com som de S. Nós vamos utilizar os dois S. E tem uma dica pra você, que você não pode esquecer. Se liga aí. Não começamos palavras nem com dois S e nem com C cedilha. Nunca, 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 as nossas palavras podem começar com essas letras. Sem SS e sem C cedilha. Essas letras são utilizadas no meio das palavras. Pássaro, com dois S e açúcar, com C cedilha. Então, gostaram da nossa aula? Então, eu te aguardo na próxima.